Essa é uma oportunidade para as pessoas que fizeram o Enem de 2016 até 2020. Os interessados em uma vaga também podem concorrer com as notas do ensino médio. Quem tiver interesse em algum curso da UTFPR, pode se inscrever pela página da utfpr.edu.br, clica no banner e já vai ter todas as informações, inclusive o link para a página da complemento Lista de Espera para o segundo semestre de 2021. O período de inscrição começou no dia 24 de agosto e segue até 15 de setembro. O resultado será divulgado no dia 20 de setembro. As aulas retornam na universidade no dia 23 de setembro e inicialmente de forma remota. A Aline explica que apenas alguns cursos terão a possibilidade de aulas práticas presenciais. Todas as disciplinas serão ofertadas no formato remoto. Terão algumas disciplinas que serão ofertadas além do remoto, no presencial ou escalonado, conforme o professor optar. Mas o aluno vai ter essa opção na matrícula para poder escolher qual a disciplina que ele quer fazer, em que formato. Mas eu saliento que todas as disciplinas serão no formato remoto, se o aluno assim desejar.